E aí, boleragem, tudo certo? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada, se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, beleza, mano? E para quem já é meu inscrito, você sabe como é que funciona, né? Toca aqui, tamo junto, parceirinho, é nóis! Galera, o negócio é o seguinte, deixa eu colocar aqui minha cadeira mais para cá, aí, garoto, agora ficou bom! Galera, o negócio é o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês, hoje eu vou finalizar esse evento aqui, Open Challenge, tá ligado? Para ganhar as minhas 100 moedinhas MyClub, vamos lá então que eu quero mostrar uma parada para vocês, meus negros! Ó, finalizei aqui o primeiro, agora vou para o segundo, a gente precisa só de uma vitória, a gente já garante aí os nossos 100 moedas MyClub, né? Então tá aqui, galera, eu tirei o Abaum Yang no último vídeo, certo? Se você não viu, clica no card que tá passando aqui em cima, que vocês irão ver, ele joga muito, vou colocar aqui para vocês terem uma ideia, como que esse jogador aqui é top, tá ligado? Esse jogador aqui é muito bom, cara, muito bom mesmo! Quero ver como é que funciona, alguns dizem que é a melhor carta aí do Abaum Yang, não sei, isso que ele tá no nível 1 ainda, né mano? E também tem um Lukaku aqui para depois a gente experimentar, para ver se ele também é bom, né cara? Tirei ele nos vídeos passados aí, e a gente vai testando essas cartas aqui, beleza rapaziada? Algumas vou falar para vocês que eu me surpreendi, mano! Então vamos lá rapaziada, vamos ver se esses jogadores aqui são bons mesmo, algumas pessoas estão falando que esse Abaum Yang aqui é o melhor, então vamos lá, vamos ver se ele é bom mesmo! Atualizando dados, até que foi rápido agora, temos aí uma pontuação de 1.032 contra 1.800 e pouco, né? Você tá de sacanagem, né Konami? Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Olha o time do cara aí, ó, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, não sei quem que esse cara aqui, acho que é o... putz, esqueci o nome dele, cara! Esse aqui também não sei, Kantê, ah, tá com um timaço, velho, Van Dijk aqui, você é louco, timaço, 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 timaço! Mas a Konami, pelo amor de Deus, hein Konami, colocaram pra jogar com um cara desse nível aí, maluco! Bora lá rapaziada, bora que eu estou ligado que a gente pode ganhar! Então vamos lá rapaziada, o negócio é o seguinte, a gente precisa ganhar, a gente conseguir as nossas 50 moedinhas MyClub pra completar 100, certo? E testar aí os nossos jogadores, ver se eles são bons mesmo, então vamos lá rapaziada, o cara tem que um bom time ali, espero que a internet esteja boa! Ah, o cara já começou com essas... porra, meu, para com esses negócios aí, mano! Ah, meu, começou com esses negócios de passe por cima, mano! Para com esse negócio chato, velho! Chuteu merda! Bonucci! Só marca, só marca! Só marca, Messi chutou! Tira daí, Gomes! Tira daí, Gomes! Ah, 1x0 pro cara! Ah, mano, Gomes, você vacilou, cara! 1x0 o gol de Neymar! Caramba! O cara joga bem também! Olha só, cara, que vacilada do Gomes ali, cara! Era pra ter tirado essa bola daí, mano! Tá bom, 1x0, vai! Cruzou! Tira, boa! Aff, mano! Pelo amor de Deus, cara! Esses passos errados aqui do jogo, tá... Mano, esses passos errados do jogo, mano! Tá me deixando maluco, velho! Sério mesmo, cara! Pô, eu tô com uma vontade muito grande de parar de jogar esse jogo aqui, velho! Eu tô com uma vontade muito grande de parar de jogar esse jogo aqui, velho! Sério mesmo! Tô pensando em parar de jogar esse jogo! Olha só, velho! Olha lá, olha só! O que é isso, mano? O que é isso, velho? Ah, não! Olha o nível que eu perco pros caras, velho! Olha o nível de jogador! Olha, o cara errou na cara! Esse daí, ó! Esse é o tipo de jogador que eu perco, velho! Ó! Esse daí é o nível! Vamos, vamos! Boa! Boa! Ai! Ah, afi, mano! Caramba! Mano, pra cruzar! Bom, primeiro, primeiro tempo! 2x0! O cara tá merecendo fazer aqui! O cara joga bem também, mas... Quero pro segundo tempo, rapaziada! 2x1! Tem um gol meio que na sorte! Tem um gol meio que na sorte! Tá ganhando 2x1! Ah, cara! Tá difícil esse jogo aqui! Tá bem verdade pra vocês! O cara joga bem! E o jogo não tá me ajudando muito, cara! Vamos lá! Vamos fazer algumas substituições aqui, rapaziada! Então, beleza, rapaziada! Coloquei! É... O Lukaku agora, pra gente testar ele! A Bamiyang já fez o golzinho dele! E vamos ver se o Lukaku consegue fazer alguma coisa pra gente aí! Bom, galera! Vai encerrar o jogo! 2x1! O cara joga muito bem! Melhecer também a vitória! Tranquilo! Não tem problema! Quando a gente pede pra alguém que sabe jogar o jogo, é só! O cara deu 7 chutes ao gol! A gente teve mais posse de bola! Mas bora pro segundo jogo que a gente consegue ganhar, rapaziada! Bora pro segundo jogo que o nosso time tá bom! Desenudados aí! Vamos ver quem que é! Flamenguista! Mais um! Ai, sacana! É fogo, velho! Vamos ver o time do cara aqui, rapaziada! É só isso aí, ó! O time do cara, ó! Tá bom! Apesar que o meu time também tá bom! Vamos lá! Parar de chorar também, né, rapaziada! Bora lá! Rapaz, quando eu viro meu boné pra trás, o bagulho fica louco, hein! Tá aí o Flamenguista aí! Bora lá, então, rapaziada! Vamos ganhar agora! Esse time, pra falar a verdade, é melhor do que o outro ainda! Vamos lá! Ixi, rapaz! O que você fez, cara? Deu na mesa pra cobrança! Aí, não sei não, aí é caixa, hein! Aí é caixa, hein! O que eu falei? O que eu falei? E é nít! Ó! 1x0 pra gente! Rolaço! De cabeça! Entendeu nem como pegar! 1x0! Cê é louco, mano! Bom, final do primeiro tempo, rapaziada! O jogo travando demais, mano! Demais! O pior servidor que eu já joguei na minha vida é o da Konami! Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Cê é louco! Ué! Um dia, esse jogo vai me infartar! Caraca! Agora, agora fui eu! Agora fui eu, rapaziada! Agora fui eu! Meu, que gol perdido foi esse, meu amigo! Caramba, hein! Boa! Mano, eu não vou falar nada! Isso é na moral mesmo! Eu não vou falar nada, mano! Vou falar nada pra vocês não, rapaziada! Quando eu falo pra vocês que o jogo é manipulador, vocês não acreditam! Ó, o goleiro poderia ter pegado com a mão! O goleiro poderia ter pegado com a mão! Ah, eu não vou falar nada não, rapaziada! Na moral mesmo, mano! Na moral mesmo! Vou parar de jogar esse negócio aqui, velho! Sério! Tá me estressando demais, velho! Demais, 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 mano! Na moral mesmo! O jogo tá me estressando demais, mano! Cara, dá logo o gol pros caras, filha da... Caralho, meu! Porra, mano! Caramba, mano! Os caras não conseguem sair jogando, mano! Dá o gol logo pros caras aí, ó! Se vocês querem! Caramba, jogo burro do caramba, mano! Jogo besta, manipulado do caracete, velho! Olha aí, mano! Olha aí, mano! A bola bate no pé do meu jogador! Parece que tá pegando fogo, mano! Pelo amor de Deus, mano! Na moral mesmo! Vou parar de jogar esse negócio aqui, velho! Vou parar de jogar esse negócio aqui, velho! Você é louco! Não dá não, mano! Não tem condições nenhuma, não, mano! Ó, a gente é tocada faz tempo, já! A gente é tocada faz tempo! A gente é tocada faz tempo, já! Puta que é gol! Puta que é gol! Essa merda! Galera, final de jogo... Cara, sério! Não sei nem o que falar pra vocês, mano! Sério! É o segundo jogo que eu gravo, que eu tô ganhando, que os caras fazem gol contra! É a segunda vez que eu tô gravando! Isso fora os offline, galera! Fora os offline! Se você quiser ver a terceira partida, galera! Deixa like! Mano, tô... Mano, sério! Falta mais uma partida aqui, ó! Pra gente finalizar esse evento! E, cara! Tô me estressando demais! Jogo muito manipulador! É... Sem condições, cara! Sério! Sem condições! Sem condições! Se você é feliz pra jogar esse... Ah, não! Não, não! Vou usar um negócio aqui, cara! Vou usar item também! De contrato! Vou usar só no mestre também! Que é bonitinho também! Pelo amor de Deus! É... Contrato! Usar! Show de bola! É! Beleza, rapaziada! Mano, se você quiser ver o... O outro episódio... E eu me estressando mais ainda, deixa teu like! Por enquanto, mano! Sem condições de jogar esse jogo aqui! Beleza? Eu vou fazer minhas coisas, porque... É uma estrela só esse jogo! Falou! Tamo junto! Abraço! E aí... E aí... E aí... E aí... O que é isso?